Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo atacam o trabalho do vicariato episcopal para a pastoral do povo da rua. Nesse período da quaresma em que a igreja no Brasil reflete a campanha da fraternidade de 2024, fraternidade e amizade social, fomos surpreendidos com o pedido de abertura de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo contra os trabalhos do vicariato episcopal para a pastoral do povo da rua através de um ataque moral infundado à pessoa do Monsenhor Júlio Renato Lancelotti. Esta manifestação, juntamente com os vídeos de ataques ao trabalho da pastoral do povo da rua na região da Moca e a própria paróquia de São Miguel Arcanjo, onde Monsenhor Júlio Lancelotti é pároco, demonstra um sentido contrário já especificado no texto base da campanha da fraternidade, ou seja, que um dos objetivos da campanha da fraternidade de 2024 é compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e de conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão, uma irmã. O preconceito e a incompreensão dos trabalhos da igreja fazem com que se confunda uma pastoral com uma ONG. Como é de amplo conhecimento, as pastorais da igreja, além de não utilizarem verbas públicas, realizam muitas vezes um trabalho que deveria ser do Estado e das políticas públicas. Variadas são as formas que levam alguém a morar nas ruas. Doenças mentais, famílias desestruturadas, severas condições econômicas, violência, etc. Mas a igreja não se esquece que os moradores em situação de rua são, como nos diz a campanha da fraternidade de 2024, nossos irmãos, vós sois todos irmãos e irmãs, conforme o Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 8. Essa população é carente dos elementos básicos da vida, alimento, água, moradia, higiene, vestuário, etc. Antes de tudo, são seres humanos que precisam manter sua dignidade humana, como nos lembra o texto base da campanha da fraternidade de 2024. O ponto de partida é o reconhecimento fundamental de quanto vale um ser humano, sempre e em qualquer circunstância, conforme a campanha. Considerando o precioso e digno de todo cuidado, só exercitando essa visão da vida é que concretizaremos uma fraternidade aberta a todos. Precisamos, para isso, de transpor as cômodas fronteiras que nos dão segurança e tranquilidade. O desafio de Francisco é irmos mais além, percebendo, por exemplo, que a amizade não é um clube exclusivo, mas uma escola onde treinamos competências a serem universalmente aplicadas. Os amigos que só cuidam dos seus amigos reduzem o horizonte da amizade. A campanha da fraternidade de 2024 nos convida a agir. Somente a ação é capaz de converter o juízo. É, acima de tudo, a ação e não apenas o argumento que rompe as bolhas, tão características de nosso tempo. É hora de agir juntos. Deste modo, precisamos agir e estarmos comprometidos com as atitudes de comunhão, onde possamos reconhecer as necessidades mais essenciais de nossos irmãos e irmãs, bem como nos posicionarmos aos discursos de ódio que estão cada vez mais frequentes em nossa sociedade. Nós, da comunidade de São Miguel Arcanjo, manifestamos nosso total repúdio a essa irresponsável CPI e a todas as fake news envolvidas por razões politiqueiras e nosso total apoio à Arquidiocese de São Paulo, ao Vicariato Episcopal para Pastoral do Povo da Rua, ao Monsenhor Júlio Renato Lancelotti, que carinhosamente o chamamos de nosso Padre Júlio. Nós o conhecemos há décadas e o Padre Júlio faz parte da história de nossas famílias. Ele tem nosso apoio integral. Nesse ano eleitoral, devemos agir com prudência e discernimento e conhecer bem quem são os candidatos que alimentam todo discurso contrário ao amor fraternal. proposto por Jesus e vivenciado na igreja. Todo ataque, físico ou virtual, deve ser repudiado. Estejamos vigilantes. Comunidade de São Miguel Arcanjo. Quem é fraco, Deus dá força, quem tem medo, sofre mais. Quem se une ao companheiro, vence todo o que ativei, é feliz e tem a paz. Quem se une ao companheiro, vence todo o que ativei, é feliz e tem a paz. Sou, sou teu Senhor, sou povo novo, retirante e lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo redentor. Quem é fraco, Deus dá força, quem tem medo, sofre mais. Quem se une ao companheiro, vence todo o que ativei, é feliz e tem a paz. Quem se une ao companheiro, vence todo o que ativei, é feliz e tem a paz. Sou, sou teu Senhor, sou, sou teu Senhor, sou povo novo, retirante e lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo redentor. Podem sentar mais um instantinho. Todos aqueles que puderem estar aderindo a esse texto, ele vai estar, já está, no site padrejulio.com.br barra eu apoio. E nós pedimos que, quanto mais pessoas estiverem aderidas a esse texto, mostra nosso comprometimento com a ação do vicariato. A cidade de São Paulo tem, pelo menos, 60 mil pessoas em situação de rua. Pessoas que estão, dia a dia, lutando pela vida. Pessoas que começam o dia e não sabem se vão comer naquele dia. Então, essa adesão ao trabalho fundamental da pastoral do povo em situação de rua é fundamental. E, consequentemente, também ao trabalho de quem dirige essa pastoral, que é o Monsenhor Júlio Lancelotti, que nós carinhosamente chamamos de Padre Júlio. E também, todos aqueles que estão mandando os vídeos de apoio, podem ser encaminhados através do link desse site, estão nos ajudando bastante. Nós estamos sendo, assim, informados de muitas pessoas que estão nos apoiando. Então, isso tudo é luminosidade. Se o mundo está lembrando o Evangelho de João, que faz muito a oposição das trevas e da luz, para acabar com trevas é com luminosidade. E nós precisamos mostrar a nossa luz. A nossa força está na nossa união e no amor de Jesus Cristo. Obrigado a todos os amigos do Padre Júlio e a causa do vicariato. Obrigado. Então, gratidão a todos que têm apoiado. É uma novela interminável. É uma novela interminável. Já meses que estamos nessa agonia, nessa luta terrível. E é um desafio, um desafio imenso. Eu agradeço a solidariedade e o carinho de todos. É uma novela interminável. É uma novela interminável. Eu espero ter. Eu estou.